E aí pessoal, decora na banca, beleza? Comandante Luiz aqui. Como estamos aqui em recesso, não estamos mais tendo as aulas até esse finalzinho de ano, eu estou aqui no Vale fazendo alguns testes na aeronave que a gente deixou, ela está aqui atrás. Estamos deixando praticamente 100%, tem algumas coisinhas para fazer, uma coisinha ou outra, que a gente vai terminando aqui. Eu vou dar uma, hoje, apresentá-lo, já apresentei algumas vezes o avião, mas hoje vamos falar um pouquinho dele, vamos ver um acionamento, vamos dar uma olhadinha por ele aqui, começar a conhecer a aeronave, beleza? Então, vem comigo aí para a gente ver o nosso KR2S. Bom pessoal, vocês estão vendo aí o KR2S, é uma aeronave de asa baixa, dá para ver que é uma asa baixa. Ele é um avião muito rápido, gente, um aviãozinho extremamente rápido, bem gostoso de voar. Então, é uma aeronave que atinge mais ou menos os 150 milhas, que ela está fazendo no cruzeiro. Ela está sem o spinner aqui, que a gente está trocando a hélice, que deu disparo de hélice também. Ele deu disparo de hélice, então nós vamos ter que colocar uma hélice com um passo um pouco maior. Estamos arrumando também as polainas aqui da roda, né, para deixar tudo no jeito, bonitinho. Dá para ver aqui, ó, que ela é bem lisa, ela não tem quase nada de arrasto, bem aerodinâmica. Dá para ver pela bolha, o espaço dela é pequenininho, né? A gente consegue ver aí que é um espaço bem pequenininho. Dá uma olhada aqui no profundor. O profundor dela tem um profundor bem grande, ele tem muita resposta, esse avião. Ele tem bastante resposta. E é uma das preocupações no pouso, né, durante o pouso. Aqui, ó. Leme de direção. É uma das preocupações durante o pouso para vir bem macio com ele, né? Porque é um avião que responde muito bem. Então, se você puxar, ele vai subir, ele pode até estolar, né? Depende da velocidade. A velocidade de stall dele gira em torno de 55, 58 milhas. Apesar da gente já conseguir ter voado abaixo dessa velocidade, né, em linha reta, sem fazer curva com a Ederon. Mas a gente considera 58 milhas. A velocidade de stall dele, né? Está um pouquinho alto acima, mas é mais para segurança mesmo. Um pouso curto a gente faz com 60 milhas, mais ou menos. No final, para tocar a pista, a gente toca 60, mas ele vem com ângulo de ataque bem, bem positivo. E é uma preocupação para a gente não estolar. Apesar que aqui no Vale, né, a gente tem a Vila, a pista do Vale do Dourado. É uma pista curta, bem curta. Hoje não dá para voar mesmo com essas nuvens aqui. Então, a gente prefere ficar no chão aqui mexendo nele. Bom, vamos acionar ele aqui para vocês verem de dentro da aeronave como que é. Bom, estamos aqui dentro do nosso KR, ó. Estamos aqui dentro do KR2S. E como eu estou mostrando tudo para vocês hoje, aproveitar que não dá para voar o tempo, está muito ruim. A gente vai fazer um acionamento aqui. Então, eu vou acionar ele para vocês verem aqui. Então, vou colocar... Vocês vão me acompanhando, eu vou mudar a câmera para vocês acompanharem como que a gente faz o acionamento dele aqui. Bom, primeira coisa para o acionamento dele. A chave está aqui, ó. Os sistemas de injeção estão desligados. A gente vai ligar a injeção. Vamos ligar a bomba 1 aqui. Todos os sistemas acionados. Vamos ligar a master aqui. O nosso MGL já vai acionar aqui. Ele vai reiniciar. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Freios aplicados. Vamos acionar a aeronave. O avião está acionado. Aí, a gente vai ligar os aviônicos. Que eu vou usar agora aqui. Então, já estamos com o rádio ligado. Estamos trabalhando aqui para o nosso... Sistema de navegação. Velocímetro, altímetro. Se eu fosse voar, ele já estaria aqui. Para voo. Vamos tirar um pouco de motor aqui para vocês conseguirem me ouvir. E aqui a gente tem o outro sistema. Ele vai me dar o velocímetro, o altímetro. A quantidade de razão de subida que eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma bússola. Turnbank. Horizonte artificial. E eu consigo mexer nessa parte toda aqui. Eu consigo clicar e alterar. Então, agora a gente está a 2.650 pés. A gente pode colocar aqui no nosso altímetro também. Esse aqui é o marcador de combustível. Ele está aqui, olha, para o meio tanque dianteiro. Se eu quiser jogar para cima, eu tenho as bombas aqui. Que vão levar o combustível das asas. Aqui, né? Nas duas asas. Para o meu tanque central. O combustível. Então, completinho aqui, olha. O manche. Veja que o curso de manche dele é bem pequenininho, gente. Dá para a gente ver. É bem pequenininho. Ele é bem ágil. Picar, cabrar, os pedais. Claro que eu estou aplicando o freio aqui. Mas aqui vocês estão dentro do KR. Se eu quiser ligar o nosso transponder. Ele vai ligar. Aqui a rádio troca a frequência porque é ajusto aqui. Esse daqui é o meu compensador. Que eu ligo aqui no painel. Ligar no painel. Ele aciona lá. Os de pouso, o beacon. O sistema de navegação aqui. Ele viu o painel. As cargas USB que tem essa daqui. E nós temos essa daqui também. Os fusíveis do avião. Se desarmar, a gente pode ver aqui. Enfim, o avião completinho. Motorzinho top para viajar. E um voo demais, gente.